Um grande abraço, Jâniter, pessoal e a todos que estão conosco. Um ótimo começo de semana. Os resultados da Copa Santa Catarina, da última rodada, não foram bons para o Figueirense, que agora caiu para a quarta posição. Era o vice-líder da competição estadual e agora, com sete pontos conquistados, ocupa a quarta colocação na tabela. Foi ultrapassado pelo Marcelo Dias e também pela equipe do Havaí. O próximo confronto será diante do Caçador, no domingo, dia 24, três horas da tarde. Os atletas receberam folga durante o final de semana e retomaram os trabalhos nessa segunda-feira. O técnico Jorginho terá os desfalques do meio ofensivo Rodrigo Bassani, do zagueiro Lucas Cezanne, que estão no departamento médico, e do atacante André, o que recebeu o cartão vermelho na última partida. É dúvida para o confronto diante do Caçador, o lateral-direito Everton Santos, que sentiu desconforto muscular no último jogo e passa por avaliação do departamento médico. E mais informações. Repercussão nos últimos dias nas redes sociais do presente dado por Paulo Prisco Paraíso a Luciano Hang, dono das redes de loja da Havan. Inclusive, ele fez um agradecimento no seu story no Instagram, agradecendo o Paulo Prisco Paraíso pela camisa do Figueirense, que tinha o emblema, o patrocínio das lojas Havan estampado na região central da camisa. Então, é uma relação de amizade dos dois empresários e essa relação pode trazer benefícios para o Figueirense e também para as lojas, porque, afinal, é uma via que vai e volta, um patrocínio que acaba ajudando o Figueirense e a divulgação da marca ajudaria também a rede de lojas Havan. Não tem nada certo, nada definido. O que se sabe é que existe uma amizade entre os dois empresários e Paulo Prisco Paraíso, isso sim foi apurado pela nossa reportagem, estaria em conversações buscando esse patrocínio e outros investidores também para o Figueirense. E a gente ficará torcida que dê certo, porque o Furacão precisa de resultados bons dentro do futebol e também na questão financeira. Com as informações do Figueirense e Gia Romero, um abraço pessoal, até mais!